Droga, vai, vinheta! Droga, vai, vinheta! React da contratação de Maurício Koslinski, eu descobri como é que fala o nome dele, é fácil, é Koslinski, é só você pensar que tem um lins no meio, é Koslinski, e aí tá resolvido. A gente tá com uma, é, o Daniel Alencar falou aí, chegou no horário porque só eu, né, aí é fácil. A gente tá num react aqui, numa plataforma nova, e olha quem tá aqui do lado, ó, vocês nos comentários, olha aí, ó. Chape é muito bonito, o Matique Rublo falou aí, obrigado. Nunca nem vi, deixa eu tirar o negócio da OneFootball ali pra poder ficar os comentários na tela. Então, se vocês fizerem os comentários inadequados, vocês serão expulsos dessa lateral aqui, entendeu? Se Chape disser que presta, eu acredito, vá por mim que eu gosto dele, eu vou até assistir o react, mas é um goleiro que eu gosto. É, só Maurício Chape, facilita pra tu. Era mesmo, né? Podia mudar pra só Maurício, facilitava pra todos nós. Anderson é mais goleiro, putz, esse aí não sabe o que tá falando. A gente tá mudando a nossa plataforma aqui, é, então a gente tá agora com essa plataforma aqui, tem esse maravilhoso... Eita, pô, tá aparecendo o meu chroma key ali, ó. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui pra ele. A gente tá com... Deixa eu pro foco, para foco, para foco, aí. A gente tá com... Essa nova plataforma que aparece os comentários de vocês aqui, então vai ficar bem legal agora daqui pra frente. Novos formatos, é... A gente pode... Deixa eu ver como é que fica quando eu coloco o comentário na tela. Aparece também, ó. Aparece também, ó. Vamos abreviar pra MK. O outro aqui, ó. Se tem o aval de chapo, eu confio. O Nicolas Samuel. É, o... Quando chega o Robson Pernambuco, segundo o Renato Barros, o repórter Renato Barros, começa no próximo... Ele chega já no começo da temporada, vai direto pro CT, né? Ele não vai se apresentar agora, porque não tem nada agora. O Gregório Freire mandou aqui. Kozlinski ou Alex Levantador de Taças Alves? Gosto muito de Alex Alves, mas eu gosto mais de Kozlinski. É... O... O Jacobs. Mandou chapão gênero. No mesmo lugar que faz stand-up, também faz fazendo o TimboCast. Aqui tem uma cortina pra eu fazer stand-up online, pra de vez em quando acontece. E se eu abrir a cortina, fica um chroma key. É tudo modernidade. O Josia Júnior perguntou, já tá certo a contratação? Tá. 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 Não oficializou ainda, mas tá. Espero que esse react não zique, como foi com o Kaique França no passado. Às vezes eu dou umas vaciladas dessa aí, mas acho que não. Acho que agora vai. Eu vou soltar... Eu vou soltar primeiro o... Vou pegar umas informações dele aqui e jogar na tela. É... Coisa que... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar umas informações dele aqui e jogar na tela pra gente dar uma analisada primeiro no currículo do rapaz, né? Maurício Kozlinski. Deixa eu abrir aqui no Soccer Way. Deixa eu jogar aqui na tela. Eu fui pequenininho aqui. Deixa eu... Agora. Não dá pra ler, né? Deixa eu ampliar aqui. Eu vou tirar vocês da tela por enquanto. Peraí. Pronto. Maurício Kozlinski. Tá aqui. É... Ele jogou pelo Atlético-Uniense, né? A última passagem dele. Desde 2019 ele tá no Atlético-Uniense. É... Ele jogou muito na temporada de 2019. Ele fez uns 37 jogos na temporada que o Atlético subiu. Depois ele jogou o Campeonato Goiano. Praticamente todo. Também 16 jogos. Eu não sei como é que foi isso aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ele foi campeão, né? Acho que esse jogo aqui, ó. Do dia... 21 de abril. O Atlético ganhou os dois jogos. Não deve ter sido o título, né? Jogou a semifinal contra o Vila Nova. Final contra o Goiás. Ele foi campeão goiano. Jogando, né? É... Jogou também o Campeonato Goiano de 2020. Ele jogou parte do Campeonato Goiano, né? Não sei se o Goiás chegou aí para as finais. Não sei o que aconteceu. Acho que o Goiás não foi para as finais, ó. Não sei como é que foi, mas... Ele não jogou o Campeonato todo. Porque são 16 jogos lá, né? E de 20... E 20 ele jogou muito pouco, né? Ele fez dois jogos pelo Brasileiro na Série A. Não tomou nenhum gol, né? Né? Deixa eu ver aqui. É, não. Ele jogou São Paulo 3. Atlético-Goiás 0. A gente vai ver esses lances aí. E Palmeiras 1. Atlético-Uniense 1. Ele também jogou. Em 2021, ele jogou só o Campeonato... Não, ele chegou a jogar um jogo do Brasileirão. Atlético-Uniense 1. Goiás... América 1. Atlético-Goiás 1. América 1. Então, a gente vai ver esses três jogos também, os melhores momentos. Mas vamos ver primeiro o vídeo dele de melhores momentos, tá? Eu vou jogar aqui na tela agora o vídeo dele de melhores momentos. Para a gente ver... Esse vídeo tem dois anos já. A gente vai ver agora o vídeo dele que tem os melhores lances dele, segundo a agência que agencia ele, né? Está aqui na tela já. Deixa eu jogar na tela aqui. Pronto. Eu fiquei aqui. Qual o lugar que vocês acham que eu fico mais bem apresentado? Aqui no cantinho, o... Deixa eu ver aqui, ó. O Mandix perguntou. É empréstimo? É empréstimo. Com certeza. O Atlético liberou ele. Não sei como é que foi a negociação. Eu posso ficar aqui na lateral, ou eu posso ficar embaixo, ou eu posso ficar no canto, ou... Não, assim é ruim. Assim é ruim também. Assim também é ruim. Lado esquerdo superior, igual o Casimiro, né? O Casimiro no lado direito. Mas aqui não tem opção. Só tem a opção de ficar no canto direito. Com a câmera desligada fica melhor. Por causa disso vai tomar um ban, né? Já vai tomar um banzinho aqui pra aprender. Pronto. Já levou um timeout aí e vai ficar uns 30 segundos fora do canal. O Luiz gostou de meter um sai da tela também. Vai tomar um também, porque aqui tem que respeitar o dono do canal. Agora, eu vou ficar aqui no canto direito. Acho que é a melhor. É a melhor pra gente fazer o trabalho aqui. Vamos nessa. Seria ideal no canto direito, lá em cima, né? Igual o Casimiro, mas não rola, não. Vamos lá. O Emanuel falou que o Nalto contratou um goleiro que fez dois jogos no ano, mas... Isso é normal de goleiro, pô. Goleiro pegar banco um ano inteiro não é tão anormal assim, não. Mas vamos lá. Vamos soltar o play aqui do vídeo do Kozlinski, pra gente ver os lances dele. Ó! Vila Belmira, hein? Série A. Não, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil contra o Santos. Já deu um desvio, hein? E deu um desvio. Ah, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, uma pausa aqui, uma pausa aqui. Eu vou dar uma pausa nesse lance, porque tem um rapaz que foi no meu Instagram uma vez, um que era goleiro do Náutico até agora há pouco. Um que era goleiro do Náutico até agora há pouco, que eu disse que ele leva gol de bola desviada e Maílson não leva. Aí ele ficou chorando lá, ficou lá, falou que Maílson pega a bola desviada. Bom, o Kozlinski também pega, né? Parece que só tem um que não pega. Ele já já vai no meu Instagram e chaco de novo. Mas pegou aí, ó. A bola desviou e ele pegou. É, tem uns aí que não pega não. Mas olha aí, de novo na saída do gol, boa saída também. É lógico que é um vídeo que só vai ter os bons lances dele, né? Não vai ter os lances ruins. Ih, falou que tá travando. Eu vou tentar diminuir a qualidade do vídeo, peraí. Eu vou diminuir a qualidade do vídeo. Deixa eu diminuir a qualidade do vídeo que eu acho que vai ficar mais rápido. Vou botar 360, peraí. Vê se melhora aí, vê se melhora aí agora. É, cruzamento aí do maluco, desviou no cruzamento. Isso nem foi uma boa defesa, viu, pra entrar no DVD. Não foi uma defesa muito boa, não. Essa também não foi uma defesa muito boa. Foi meio no susto, quase que ele erra. Não sei por que ele fez esse vacilo aí, mas tudo bem. Chute cruzado, aí bem, boa. Há quem considera esse tipo de defesa espalmar pro meio, mas não é, viu? Ele espalmou pro lado. Não é assim. Boa defesa aí contra o São Bento, seja série B, né? Série B. Boa defesa contra o São Bento. Jogando pelo Atlético de Ares, né? O que que foi? Deu pênalti, seu juiz? Não, peraí. Ó, lançamento. Chegou a queima-roupa ali, ele fez uma boa defesa. Deu pênalti, seu juiz, eu acho. Não, não, deu não, não, não. Foi só normal. O Ariano Fonseca perguntou se goleiro pegar no susto é mérito. Mas aquela bola ali não precisava ter sido no susto, não. Ele assustou de vacilo. Chute a queima-roupa. Esse aí, pra mim, foi mais demérito do atacante também, viu? Mas tá bom. Boa defesa, um bom... Essas defesas aí é que falavam que Anderson fez milagre, mas é uma defesa comum essa aí, pô. Isso aí é um chute fora da área, o goleiro pula e pega, pô. Ele tá lá pra isso, não é... Isso não é uma defesa incrível. É uma defesa normal. Ele tipo, a mão e pegou, pô. O goleiro tá lá pra fazer isso aí. Se o goleiro não fizer isso, aí não é goleiro. É um atacante improvisado, pô. Uma boa defesa só. Essa até agora, essa daí, boa defesa. Normal. Repetiu três vezes, uma defesa normal. É, essa foi boa. Boa defesa também. Chute forte, a queima-roupa. Essa foi mais difícil. Volto ali. Aquela ali foi mais difícil do que a anterior. E na anterior fez três replays. E aqui... Eu vou até voltar. Essa defesa aqui, vocês precisam entender. Que essa defesa nesse chute, acho que é de G2. G2 chutou. Essa defesa não é tão difícil. O goleiro tá posicionado pra fazer isso daí. É isso que o goleiro tem que fazer. A defesa seguinte é um chute mais próximo, a queima-roupa. E ele dá uma espalmada boa na ponta do dedo. E só tem um replay. Mas também não é uma defesa tão difícil de fazer, não. Essa daí é bem mais difícil. Essa daí que ele fez agora é bem mais difícil. Embora também não seja tão impossível. Mas é bem mais difícil. E também só teve um replay. Parece que ele não sabe avaliar bem quando dá replay, não. Avaliar a pênalti... Ih, o que foi? Avaliar a pênalti, eu nem queria avaliar a pênalti, né? Porque não faz muito sentido avaliar a pênalti. Mas tudo bem. Pegou dois pênaltis aí, um contra o América. Deixa eu ver esse lance aí. Ah, o Mauro também... Estou em cima dele. O goleiro tem que ir pra isso, pô. Se ele não pega essa daí... A bola foi em cima dele, pô. Se ele não pega, é falha. Se ele não pega essa bola aí, é falha. Olha a bola onde foi. A bola foi na altura da cabeça dele, pô. Defesa normal também. Essa aí, se ele fosse um goleiro da Europa, ele encaixava. Não foi uma cabeçada forte. Dava pra ter encaixado. Mas vai. Vou passar essa da também. A defesa com o pé foi mais difícil do que a primeira. Rapaz, por que ele colocou esse rebote feioso aí? Peraí, não. Volta, volta. 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 Agora, peraí. Não. Por que que ele colocou esse lance aqui, hein? Essa defesa com o pé foi difícil. Por que que ele colocou esse lance? Ele deu uma pichotada e botou o lance. Meu Deus do céu. É. Defesinha difícil, mas também não é tão difícil essa defesa não. De longe, a bola não foi tão forte. Eu, nos bons tempos, pegava essa bola aí. Não. Não. O Mário Falcão falou que bom é Gledson, mas é mesmo. Gledson foi um dos melhores goleiros do campeonato. Não ficou longe disso aí, não. Gledson ficou no top 5 do campeonato da Série B. Bem melhor que Anderson, por sinal. Cruzamento, cabeçada. Rapaz. Defesinha normal. Essa foi um pouquinho mais difícil. Pegada de primeira também. Nem põe replay. Só põe replay em defesa ruim. Olha essa. Não. Eu tô vendo a do Vila Nova. Volta, volta. Eu vou ver a do Vila Nova. Rapaz. Essa defesa do Vila Nova aí, Rodrigo Raposo ia falar que Anderson, salvo náutico. Meu Deus, que defesa. Mas o cara chutou em cima dele, pô. O cara chutou em cima dele. Agora. Essa também foi grande. Rapaz, até agora eu não achei nenhuma defesa incrível não, viu? Essa aí foi mais difícil. Exigiu uma explosão, porque foi um chute perto, forte. Essa falta aí. Opa, aí sim, hein? Essa falta aí, sim, hein? Aí sim. Rapaz, olha onde a bola foi e onde ele foi buscar. Aí sim, bola forte, rápida. Aí sim. Primeira defesa boa dele no vídeo todo. Lá vai. Que esparro. Que esparro ele fez agora. Bola em cima dele. Chute de fora da área, esparro de longe pra cacete. Ele não segura uma também, né? Não segura uma, menino. Todas ele deu rebote. A bola veio lá do inferno e ele deu rebote. Contra o Sport aí. Normal também. Até agora... Até agora só defesa normal. Normal. Peraí, peraí. Não, volta. Essa falta foi muito mal batida e ele ainda deu essa dificultada toda pra pegar. Tô começando a ficar preocupado. Rapaz. Outra falta no lado dele. Essa defesa foi mais difícil. Deixa eu até voltar ela aqui pra... Ver, pra vocês entenderem qual a diferença da defesa difícil pra uma fácil é o nível de explosão que o goleiro teve que fazer pra chegar na bola. Olha a quantidade de distância que o cara tá pra bola. Pro cara atacar a bola. Ver, olha onde ele tá posicionado. Olha onde ele tá posicionado nessa falta. Olha a distância da falta. O pênalti tem 11 metros, né? Então ele tá a mais de 22 metros de distância. Mais de 22 metros. Vai que tem a cobrança aqui agora. Olha onde ele tá e onde a bola vai. E olha a dificuldade que ele tem. Olha onde a bola foi. Foi tipo do lado dele, tá lendo? Foi do lado dele. Do lado dele. Não vi nada demais nessa defesa aí. E ele ainda deu uma espalmadinha feiosa. O Luiz Júnior perguntou aqui... Ei, Chapo, tu era goleiro ou o quê? Que análise pra falar baboseira, meu irmão? Eu tenho três critérios que me põem aqui nessa posição de avaliador. O primeiro é que sim, eu fui goleiro. Fiz todas as categorias de base pra ser goleiro. Segundo, eu sou filho de goleiro. Campeão pelo Náutico. E terceiro, que eu sou o dono do canal. E aí eu escolho quem eu ponho aqui. Se você não quiser assistir, é só sair, né? A análise tá aí e fica a seu critério. Mas essas defesas até agora, todas normais. Teve um, a da falta ali foi difícil. Deixa eu ver essa, vê. Essa daí vai ser difícil. Vê a diferença da defesa mais difícil. Onde ele tá, como ele tá encoberto. Isso é uma bola parada, isso é fácil. Bola parada tá tudo posicionado já, não tem tanta dificuldade. Mas vê essa daqui, vê essa daqui. Vê onde ele tá, vê onde ele tá. O chute daqui, de onde o jogador do esporte tá, geralmente é um chute no lado esquerdo do goleiro. O chute geralmente é do lado esquerdo do goleiro. E o chute vem no contrapé dele. O chute vem no contrapé dele. Aí vê. O chute vem no contrapé dele. E ele mesmo assim se estica todo e pega no canto. Isso é uma defesa difícil. Isso é uma defesa difícil. Ele teve que buscar a defesa lá no canto. Aí sim é uma defesa difícil. As outras são defesas pragmáticas. É a defesa que ele tinha que fazer. Ele é goleiro pra isso, pô. Deixa eu ver aqui. No rebote. Ele saiu. Não pegou no rebote, mas conseguiu abafar ali. Ah, já tava impedido. Mas essa defesa foi uma defesa difícil. Essa defesa aqui, Anderson fez uma parecida contra o Cruzeiro. Essa defesa aqui. Anderson fez uma parecida contra o Cruzeiro. Ih, Rodrigo Raposo chorou por horas. Emocionado com a defesa. Mas olha a cabeçada. Olha a cabeçada. Olha a cabeçada de onde é. De onde é. Olha onde ele tá. E olha onde a bola vai. Vai nele, pô. A bola vai nele. Normal. Tipo, se ele leva esse gol, a gente ia considerar a falha. Igual a gente considerou o Bruno contra o Botafogo da Paraíba. Embora não ache que o Bruno tenha falhado tanto naquele gol. Mas uma cabeçada dali. Se ele leva o gol, é falha, pô. Então toda defesa que você olha e pensa. Se entra, é falha. É porque ela era fácil, pô. Simples. Não, a pessoa tá achando que eu tô criticando. Mas não tô achando ruim a contratação dele, não. É um bom goleiro. Fácil também. Normal. Normal essa defesa. É a defesa que todos os goleiros têm que fazer. Se não fizer, é frangueiro. Normal. Essa ali foi um pouquinho mais difícil. Porque esse chute cruzado no chão é difícil. Saiu bem também agora. Fechou bem o ângulo. Essa foi bem mais difícil. Quase um pênalti. Essa aí. Peraí. Volta, 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 volta. Contra o Vasco, né? Essa defesa é uma defesa que ele exige calma para não sair errado. Olha como a bola sobra. O jogador vem de frente. Se bem que chutou meio em cima dele também, né? Só precisou deitar. Mas é uma defesa difícil. É uma defesa difícil. Dá para considerar difícil essa. Você tem que analisar o raio de ação do goleiro para chegar na bola. Essa foi em cima dele, pô. Em cima dele. O jogador chegou cabeceando e cabeceou em cima dele. Olha aí, ó. Tinha a barra inteira para fazer o gol. O cara cabeceou logo onde ele estava. Normal. Dá para elogiar o posicionamento dele. No máximo. O Icaro, o professor Icaro, falou aqui que hoje em dia os goleiros fazem muito esparro para a defesa simples, evitando encaixar a bola. Isso é virtude de Gledson, que faz dele um bom goleiro. É, a escola mais antiga de goleiros tinha mais a tentativa de encaixar a bola, né? Essa galera nova, para encaixar a bola, é uma luta. Raramente acontece. Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Chutezinho. Essa aqui, mais um chute meia boca, que ele faz uma defesa que não foi tão difícil assim. Olha a distância. A bola vai em cima dele, ele ainda dá um rebote para o mesmo jogador. Podia ter espalmado para o escanteio. Normal também essa defesa. É uma defesa até difícil, mas é normal. Se ele leva, era um frangaço. Cortou para o meio. Normal também. Normal. Normal, normal. Uma boa saída do gol. Uma boa saída de gol. Uma boa saída de gol. Abafou bem o lance. A bola sobrou. Boa defesa também. Por baixo, chute difícil de pegar. É ok, essa daí. É o G2, né, batendo. Normal também essa espalmada aí para o escanteio. Normal. Passa... Olha, eu vou falar um negócio que eu falei já no meu Twitter. Não tem grande diferença para muitos outros. É melhor que Anderson. Isso eu não tenho dúvida, porque Anderson é muito ruim. Mas... Não é tão ruim. O Rogério Castro falou... Crasto falou... Você sempre dirá que os goleiros que o Nautico contrata não passarão de um goleiro razoável no máximo. Goleiros do Nautico, do nível de Tadeu, Wilson e outros, não existe dinheiro para isso. Eu concordo. É isso mesmo. Você tem razão. Por isso que para mim, Bruno, Jefferson, Koslinski e Anderson é quase tudo a mesma merda. Não faz grande diferença. O Luiz Cláudio perguntou... A Chapo acha ele melhor que Alex Alves e Anderson? Acho. Acho é melhor. Alex Alves e Anderson são piores que ele. Será que o... O... Emmanuel falou... Deus queira que a zica de Chapo dê certo e ele não seja contratado. Ele é bom, pô. Ele não é ruim, não. O Matheus Santos falou... A luva dele é de madeira? Não encaixa uma, não? É, meu amigo. É difícil. Não encaixa uma. Mas vamos lá. Vamos soltar o vídeo aqui. Falta um minuto. Vamos ver se ele... Ele encaixou uma, né? Um chute de longe lá e deu uma encaixadinha. A bola ia até para fora, né? Ele nem no gol essa bola aí. Bragantino, lançamento. Ele vai sair do gol. Abafou bem também. Não tem nenhuma jogada dele com o pé. O que não demonstra nada dele com o pé, né? Boa saída de gol também. Até agora, os melhores lances dele foram essas saídas abafadas aí, que Bruno também faz muito bem, né? Defesa normal. Normal. Se ele não pega, é frango. Nossa. Peraí, 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 peraí. Se ele não... Aí não. Aí não. Se ele não encaixou essa... Peraí. Se ele não encaixou essa, ele não consegue encaixar nenhuma bola. Se ele não encaixou essa, ele não consegue encaixar nenhuma. Aí desculpa. Aí me desculpa, colega. Pô. Um chute cá fofo e ele não conseguiu encaixar. Olha para isso. Uma recuada. Não, velho. Aí se você, meu amigo, Kozlinski, se você não encaixou nenhum... Essa, você não encaixa nenhuma. Aí desculpa. Aí desculpa, porque essa daí, meu colega, é um recuo, pô. Isso é um recuo. Porra, bicho. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Eu estou talvez pesando um pouco na crítica. Ele não é ruim. Mas se ele não encaixou essa última daí, colega, isso aqui é um recuo, pô. Veja, muita gente vê uma defesa dessa aqui de Anderson. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é até difícil. Essa é até difícil mesmo. Essa daí foi difícil. Foi uma saída muito boa. Mas essa daqui é um chute em cima dele, pô. Se ele não pega essa defesa aí, se ele não faz essa defesa, se ele não faz essa defesa, é a mesma coisa. Tem um zagueiro lá, pô. Como é que a bola vai em cima dele e ele não pega? Pô, o Super Mac meteu aqui que era no contrapé. Não, pô. É não. Eu pegava. Eu pegava essa daí. Hoje, eu com 37 e 90 quilos, eu pegava essa daí. Fácil. Isso é um recuo, pô. Isso é um recuo. A bola, vê. Um chute daí é um chute de aproximadamente 18 metros de distância. 18 metros. Olha a velocidade que a bola vai. Ah, inclusive, inclusive, ele tinha controle pra espalmar pra escanteio. Ele espalmou pra... Manteve a bola em jogo. Ah, não. Por favor. Por favor. É. O Luiz Cláudio falou aqui. E olhe que esse vídeo são os melhores lances, né? Mas não é tão ruim, não. Ah, o Gustavo Mota falou que desviou. Deixa eu só conferir se desviou. Porque se desviou, salva ele mesmo. Aí dá uma dificultada no lance. Mas se a bola veio limpa, direto pra ele... Ah, não. Foi limpa, pô. Foi direto pra ele. E ele... No mínimo, ele tinha que ter espalmado pra escanteio. Ah, não. Pelo amor de Deus. Essa bola é uma bola difícil. Essa bola é uma bola difícil, mas aí entra outro critério dele. A barreira tá muito mal armada, né? Pra o cara fazer um... Dá um chute desse. Pra o cara dar um chute desse. E a bola ir no gol, com tanta facilidade, é porque a barreira tá uma mal armada. Só isso. Parabéns aí. Armou a maior barreira. Fez a defesa pra corrigir a merda, né? Defesa normal também é essa. Todo goleiro tem que fazer. Se não fizer, é frango. Normal. A bola ia até pra fora. Essa nem no gol ia. Essa nem no gol ia. Deixa eu ver essa agora. Normal, com o pé. A bola foi em cima... O cara chutou em cima dele também. Veja. Veja onde ele tava quando o cara chutou. Veja onde ele tava quando o cara chutou. E onde a bola foi. Foi nele, pô. Pra ele levar o gol aí, ele teria que ter saído da frente da bola. A única forma dele não pegar a bola aí, é se ele saísse da frente da bola, pô. Só isso. Então... Boa parte dessas bolas aí eu pegava hoje, com 37, viu? Esse vídeo foi bem difícil, mas vamos lá. Vamos ver os jogos dele. Ele fez uns jogos pela Série A aqui, ó. Deixa eu achar ele pela Série A. Ele fez uns jogos pela Série A contra o América Mineiro. Esse ano. O último jogo dele contra o América Mineiro. Foi 1x1, Atlético e América. Deixa eu achar... Ah, contra o América... Putz, tá passando a propaganda do... Tá passando a propaganda aqui, peraí. Deixa eu... Deixa eu pôr o vídeo... Dele contra o América. América... Atlético-Goiás. 1x1 esse ano. Aqui, ó. Vamos ver esse lance, esse vídeo. Ó. Lançamento. Gol. Ele que levou o gol, né? Ele é o goleiro do Atlético, né? Eu acho que só tem os gols também, viu? É, aí não tem culpa dele, não. Vida que segue. Só tem os gols desse lance aí? Não é possível que só tenha os gols. Não, ele de novo. Vai sofrer o ataque de novo. Lá vem o América. Ó. Ó. Cruzamento. Na trave. Na volta. Nada, né? Nada. Eu não vou fazer um on-football. Não dá. Eu tô sem os negócios novos no sistema aqui. Não vai ser hoje. É outro dia. Peraí, o vídeo tá travando. Deixa eu diminuir a qualidade do vídeo. Peraí, deixa eu diminuir a qualidade do vídeo e ver agora. Vê agora aí se foi. Ó, no rebote. Nada. Ele nem participou do lance, né? Vida que segue. Lá vai o Atlético pro ataque. Gol do Atlético. Tem mais lance? Tem mais lance aqui, peraí. Aí já é o América de novo. Não, não. É. O Atlético roubou a bola. Ninguém quer ver o Atlético, não. Puxa. Foi 2x1? Ah, anulou, né? Anulou esse gol aí. Anulou. Não tem mais lance dele, né? Não tem mais lance dele. Deixa eu ver se eu acho outro vídeo que tem os lance dele aqui. América. Não tem. América e Atlético, ninguém vai fazer melhores momentos no jogo desse, não. Ninguém vai fazer, não. Deixa eu ver. 1x1. América, 50 segundos, 33 minutos. Não vai fazer, não. Deixa eu achar o outro jogo. Ele jogou também... Série A. Ele jogou São Paulo e Atlético. Pronto. São Paulo 3, Atlético 0. Vamos ver os gols que ele levou. Vamos ver. São Paulo 3, Atlético 1 e Ns 0. Opa! Opa! Peraí, é ele? Não, é o São Paulo, né? Não, é ele? Olha aí. Já saiu bem com os pés, hein? Ô, rapaz! We have a problem. Houston! Houston! We have a problem. Já saiu bem com os Linsk. Deixa eu ver se foi falha dele ou se foi falha do zagueiro. Peraí. Volta o lance. Saiu. Rapaz! Misericórdia. A defesa foi até boa depois da merda, viu? Deixa eu botar a defesa aqui. A defesa foi até razoável. Porque a merda tava grande. Lá vai o São Paulo de novo. Lá vem o São Paulo pra cima de Kozlinski. Vai, Kozlinski! Gol. Misericórdia. Ah, mas deu impedimento. Tá travando, pô. Tá com 244 pixels. Deixa eu baixar pra 144. Aí fica muito ruim, pô. Ó, cruzou. Aí já é o Atlético, né? No ataque. Então, isso aí a gente não se interessa, não. Deixa eu aumentar pra 240 de novo, senão fica impossível de ver. O Atlético no ataque de novo. cruzamento, desviou, deu rebote e gol. Olha aí. Misericórdia. Mas esse rebote é difícil, viu? Não dá pra culpar ele, não. Dá uma defesa difícil essa daí. Essa defesa é uma defesa difícil. Vai ter gente culpando. Ah, espalmou pro meio. Mas não é fácil, não. Desviou da lei. Não é fácil, não. Não dá pra jogar pra escanteio, não. Você precisa entender a diferença. Aquela bola, aquela bola que o cara a cabeça chutou do lado do inferno, quicando fofa, uma cafofa, e ele espalmou pra lateral, sem ser pra escanteio, é falha. Porque ele tinha todo o controle da bola pra jogar pra escanteio. Essa daí é uma bola muito rápida. Então, não é tão fácil de espalmar pro lado. Ele espalmou até meio pro lado. Mas aí tinha um jogador lá. Isso não é falha. Isso não é falha. Aí, pênalti. Vai levar um golzinho de pênalti também, pra mostrar que é melhor que o Bruno. O Arthur falou que é importante lembrar que o atleta tava numa situação deplorável. Mas é aí que o goleiro se destaca um pouco também, né? O goleiro dá uma parecida nos lances desses, assim. Ele tirou o pênalti? Tirou, né? Anulou o pênalti. Não foi pênalti, não. O atleta no ataque de novo. Ninguém tá interessado em ver o atleta no ataque. Aí, lá vai o São Paulo. Lá vai o São Paulo. Chutou. Ih, Kuzlinski. Mas é um chute difícil esse. É um chute difícil. Dá pra tolerar. Não é fácil pegar esse aí, não. Essa é a típica bola que Anderson toca nela, viu? Tá aí. A qualidade de Anderson boa é essas bolas, sim. Anderson tem uma envergadura, uma explosão boa. É a melhor qualidade de Anderson, por sinal. Lá vai. Dominou. Dominou no braço, né? Ninguém quer saber o Atlético, não. Vai. São Paulo de novo. Cruzou. Gol. Acabou. Acabou. Ele mal passou do jogo. Coitado, né? Teve nada aí. Ele nem participou desse lance aí. Nem sabe o que aconteceu. Quando ele viu, a bola já tá dentro. Teve culpa de nada, tadinho. Vida que segue. Tem mais algum lance dele nesse jogo? Tem mais vídeo ainda. Deixa eu ver. Lá vem o São Paulo de novo. Cruzou. Pra fora. Nada também. Ninguém participou. Pra fora também. Vai acabar, né? Vai acabar. Acabou. Deixa eu ver. Tem outro jogo dele na Série A, que é Palmeiras e Atlético Goianiense. Um a um. Vamos ver. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras e Atlético Goianiense. Um a um. Vamos lá, Kozlinski. Me mostra agora pra que tu veio. Olha lá. O Palmeiras todo de longe. Gol. Boa. Mas é uma bola difícil essa daí, viu? Já passou o lance? Não, não. Peraí. Aí vai pegar o jogador do Palmeiras ali. É de muito longe, né? Muito longe. Mas tá. Lance difícil. É lance difícil. É lance difícil. É, foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi saindo dele também. Não é um jogo tão fácil, não. Vamos ver o próximo aí. Ninguém quer ver o Atlético no ataque, não. Sai. Volta lá pra Kozlinski. Aí. Kozlinski. Vai, Kozlinski. Nem viu o que eu da bola. O pior é que agora a gente não tá vendo mais o DVD dele não, tá? Isso são jogos dele mesmo. Ó, saiu bem. Mais ou menos, né? Mas saiu bem. Saiu bem. Fechou o lance. Fechou o chute do gol. Saiu bem. Abafou bem. O cara ficou obrigado a cruzar. Foi uma boa saída. Lá vem o Palmeiras de novo. Vai. Longe. Longe. Nada. Nem participou do lance. Gol do Atlético. Cadê o Palmeiras? Lá vai o Palmeiras. Pra fora. Pra fora de novo. Normal. Pra fora, né? Ele nem pegou. Essa é uma coisa difícil, viu? Mas aí é o gol da seleção, né? Lá vai o Palmeiras de novo. Chutou. Boleia pra fora, viu? Essa daí ia pra fora, ele pegou. Mas defesa normal. Defesa normal. Caramba, velho. Eu queria achar um jogo que... Eu queria achar um jogo que ele... Que ele fizesse uma boa atuação. Eu tô realmente preocupado agora. Deixa eu... Deixa eu achar um Atlético Goiás aqui. Ah, tem Copas também. Deixa eu ver nas Copas. Ele jogou a Copa do Brasil de 2021. Qual foi o jogo? Atlético Galvez. Ele nem atacado foi. Levou um gol do Galvez ainda. Copa do Brasil de 2020. Ele jogou contra o Santa Cruz. Ele jogou contra o Santa Cruz, ó. Ele jogou contra o Santa. Eliminou o Santa nos pênaltis do Atlético Goianiense. E a Copa do Brasil de 2019. Jogou contra o Santos. 3x0 pro Santos. Contra... Vamos ver o 3x0 do Santos. Porque aí tem muito chute pro gol dele, né? Vamos ver. Santos 3... 0... Atlético Go. Brasil. Vamos lá. Aqui, ó. Parece Alex Alves, que nunca é exigido e quando é, é gol. É perigoso isso. Cruzamento. Bola pra área. Tá fora. Ela veio o Santos de novo. Bateu o Koslinski. Boa defesa essa aí. Essa tava no vídeo dele, né? Essa tava no vídeo dele. É defesa boa. Lá vem. Bola recebeu. Bateu. Pra fora. Vamos ver os gols que ele levou nesse jogo, né? Cruzamento. Ih! Passou por todo mundo, né? Bolinha perigosa, hein? Desviou. Ah, desviou. 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 Quando desvia, o goleiro não tem culpa, não. Quando desvia... Aí é... Seja o que Deus quiser. Misericórdia. O chute. Meu Deus. Meu Deus. E o Santos ainda ganhou 3x0 esse jogo. 3x0 o replay do lance horroroso desse. Ah, não. Ninguém quer ver o Atlético Nesse no ataque, não. Falta. Ah, não. Vê, vê. Peraí. Não vou dizer que dá pra encaixar. Mas... Essa é uma daquelas que ele podia ter encaixado, tá? Ou feito uma defesa em dois tempos, tal. Não foi... Foi uma recuada. Olha a bola como é fraca. Ah, bicho. A luva desse maluco é de madeira. Pô, o maluco não pega uma, bicho. Não. Tem alguma coisa anormal nesse cara. Defesa normal. Normal. Em cima dele. Em cima dele. O chute é em cima dele. Em cima dele. Se ele não pega, é frango. Essa é a defesa difícil. Que desviou. Essa é a defesa difícil. Tá aí. Duas defesas difíceis até agora. 40 minutos de vídeo. Duas defesas difíceis. Deixa eu ver aqui. Teve um desvio. Nada. Aqui é o gol, né? Olha o gol do Santos. Olha o gol do Santos. Cruzamento. Lançamento para... Ihhh. Ihhh. Essa indecisão aí. Essa indecisão aí. Ô, ele podia ter saído e pego a bola antes. E demorou demais. E não foi. Fez que foi, não foi. Acabou levando o gol. Ihhh. Meu amigo. Rapaz. Vamos lá. Vamos ver o resto. Rapaz. Ó, o cruzamento. Lá do outro lado. Pegou de primeira. Gol lá. Essa aí também não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. Aí é só... Tchau e bênção. Bem que não foi nem muito no ângulo, tá? Mas foi difícil. Essa aí também não dá pra exigir tanto, não. Não dá pra exigir tanto, não. Chute muito forte. Rodrigo, né? Que tá no Real Madrid. Ó, cruzamento. Boa defesa. Há quem diga que são as pomadas pra frente, mas não é não, viu? As pomadas pro lado. Não tem como o cara espalmar mais pro lado que isso, não. Que ele não roubou, não. Bateu. Aí foi o Atlético, né? Então, tanto faz. Ninguém se importa com o Atlético. Ó, tocou pro meio. Bateu pra fora. Ninguém se importa com o Atlético. Tem mais um do Santos ainda. Ah, esse daí, né? Tem mais um do Santos. Não, não. Esse ele pegou. Esse ele pegou. Tocou. Saiu bem, abafou com o pé ali. Boa. Tem mais um gol do Santos ainda. Que defesa horrorosa essa daqui, viu? Isso é Vanderlei. Olha que defesa horrível. Meu Deus do céu. Peraí. Que coisa horrível. Peraí, véi. A bola em cima dele, ele faz essa tosquice aí. Misericórdia. Aí, ó. É o gol, né? Esse é o gol. Gol. Aí não tem o que fazer também, não. Pegada de primeira dessa aí, não tem muito o que fazer, não. É só buscar a bola na rede também. Tem o jogo da Ida, que foi 1x1. Deixa eu achar o jogo da Ida. Eu tô doido pra achar uma defesa boa dele, mas até agora, tô numa luta aqui pra achar uma defesa boa. Vamos lá. Santos 1, Atlético 1. Ah, não. Esse aqui é brasileirão. É pelo... Cadê Copa do Brasil? Ah, foi 1x0 em 2019. Não foi... Não foi 1x1, não. Foi 1x0. Tá, mas vamos ver esse aqui. 1x0. Vamos lá. O Santos chegando. Ele que defendeu? Tá, fogo vem... Aí. Não, foi nada. Descanteio, né? Deixa eu ver outro. Aí já o Atlético no ataque. Ele saindo do gol pra abafar. Ele saindo do gol pra abafar. Misericórdia. Quase que faz pênalti. Ixi, Jesus. Cruzamento. Bola na mão do goleiro ali do Santos. Ó, lá vem ele de novo. Nada. Passou direto. Cruzou. Recebeu. Tocou pro meio. Cozinhos. Ah, esse é um DVD dele, né? Esse é um DVD dele. Esse jogo tá no DVD dele já. Não tem muito o que mostrar, não. É isso. É isso. E eu não sei se eu devia ter feito esse react. Eu tô agora um pouco arrependido. Eu tô um pouco arrependido. Eu não sei se foi certo da minha parte ter feito isso. Eu agora tô bem chocado. Eu achei que ele ia fazer um... Pô, ele não encaixou quase nenhuma, né? Teve bola praticamente recuada que ele não encaixou, velho. Agora eu fiquei mal de verdade. Olha, eu peguei... Olha, eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... É... Um vídeo dele que ele mesmo divulga. Depois eu peguei jogos que ele participou. E não rolou, velho. Não rolou. Não rolou. Eu fiz de tudo. Eu me esforcei pra encontrar um momento de alegria e não encontrei, velho. Eu fiz de tudo, mas não encontrei. Se você for ver os melhores momentos de Bruno, a gente encontra grandes defesas. Mas não encontrei, velho. Pô, eu tô... Eu tô frustrado porque eu fiz o que pôde, velho. O que pôde. Pega o vídeo do Havaí. Ele tem jogo pelo Havaí? Deixa eu ver aqui pelo Havaí. Tá. Vou seguir a dica de Roberto aqui. Kozlinski. Havaí. Ele jogou pelo Havaí? Ah, tá aqui, ó. Kozlinski. Ah, mas é um vídeo de quatro anos atrás, tá? Mas vamos meter esse. Vamos pra esse. Vamos fazer esse. Quatro anos atrás. Eu não tenho limites. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai. Agora vai. Vai, Kozlinski. Vai, meu garoto. Normal. Boa. Boa também. Mas aí, mostra normal os lances pra eu ver sem edição de vídeo. Como é que faz? Não, para, bicho. Deve passar rápido. Aí, aí, aí. Boa defesa no ângulo. Lance difícil. Lance merda. Lance merda. Saí da merda. Vai, pô. Mostra o lance normal. Não fica fazendo edição de musiquinha, não. Aí, aí, aí. Tá bom. Cabeçada. Boa. Boa defesa. Achamos uma. Boa, Roberto. Roberto salvou. Essa defesa é dificílima. Volta aqui, peraí. Essa defesa dá até um bom replay. Essa defesa é muito difícil porque é no contrapé do goleiro. A instrução pro goleiro... Vou dar uma instrução pra vocês aqui, que vocês são leigos no assunto. Mas a instrução do goleiro é... Se o cruzamento vem aqui, o goleiro ia acompanhar na bola. Então, quando o cara cabeceia a bola voltando pro outro lado, ela é no contrapé do goleiro. Essa defesa, ela é voltando pro lado oposto ao que o goleiro tá indo. Então, chegamos. Chegamos a uma boa defesa. Vê a dificuldade. Vê como tá. Vê como tá. Vê. Quando cruza. Cruzamento. Olha pra onde ele tá indo e pra onde a bola vai. A bola vai no sentido oposto dele e ele consegue fazer a defesa. Então, é uma defesa difícil. Finalmente. Finalmente, chegamos à primeira defesa difícil. Ah, não. A terceira. Já é terceira, já. É 44 minutos de live. 3. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ter mais. Eu acredito. Bateu. Boa também. Boa também. Eu acho que foi de longe, né? Muito longe, mas foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi forte. Ele tem... Eu vou falar pra vocês. Ele tem um defeitinho nessa espalmada pro lado aí, viu? Essa espalmada pro lado dele é meio desengonçada. Lá vai. De primeira. Boa também. Na gaveta. Boa, garoto. Também tá mudando, hein? Roberto acha, velho. Roberto é foda. Roberto acha. Ah, não. Peraí, peraí. Mas esse lance aí... Volta lá, volta lá. Esse lance aí o cara chutou pro chão, pô. Ó. A bola foi... Não foi tão difícil, não. Mas ele foi bem. Ele foi bem. Fez um esparro desgraçado, mas foi bem. Dava pra ter pego sem pular. Ó. De frente. Bateu. Ihhh. Essa sim, viu? Queima a roupa pro chão. Ó. E o cara ainda deu um migué que ia chutar antes, ó. Vê. O cara vai dar um migué que ia chutar antes. Ele não cai. Vê. Ele não cai. Não cai. E foi lá e pegou. Nossa. Difícil essa. Essa foi a mais difícil do vídeo até agora, viu? De todos. 45 minutos. Essa foi a defesa mais difícil de todas até agora. Muito boa a defesa. Anderson não fez nenhuma nem parecida com essa. Pênalti eu ignoro. Pênalti eu nem... Queria nem ver pênalti. Pênalti não define muita coisa não, velho. Vai, vai, vai. Sai, sai. Tá bom. Pra próxima. Falta. Boa. Na gaveta. Boa defesa. Boa defesa. Na gaveta ele foi buscar. Muito boa defesa. Mais uma no chão que ele pega, hein? Roberto achou, hein? Roberto achou o vídeo, hein? Ele fez... Ele fez nesses dois minutos. Ele fez o que ele não fez nos outros 40 minutos de live. Vai contra o São Paulo, pelo Havaí. Chutou de longe. Defesa meio normal. Não é muito difícil essa daí, não. Ah, não. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi uma defesa bem difícil essa daí. Pelo ângulo ali não parecia não, mas foi bem difícil. Ele teve que esticar muito. Defesa normal. De longe. Ele tem um defeito nesse espalmado pro lado que... Tá me chamando a atenção. Mas tá bom. Essa aí foi fácil. Não foi tão difícil, não. Pô, essa aí... Aí não, né, Cozinski? Pô, tu me mete essa no vídeo aí. Olha a saída dele com o pé. Lá. Lá na ponta. Pra Vinícius. Vai. Cruzou, bateu. Dificílima essa daí. E é a segunda que tem dele em vídeo desse estilo, viu? Sabe quem fez muito gol assim? Porque é muito difícil pra goleiro. A que ele fez assim foi Vinícius. Fez muito gol assim. Que você leva pro meio e bate no sentido oposto ao que o goleiro vai. Inclusive isso deve ser dica de Kuk pra Vinícius. Que o goleiro... Quando você vai puxando assim, ó. Tá vendo como o cara tá aqui? Tá vendo esse cara aqui do Joinville? O normal pro goleiro é meter do lado esquerdo do goleiro. O goleiro ali, ó. Onde tá o escudo do Havaí. Tá vendo o escudo do Havaí ali à direita do vídeo? O cara bater aquela chapa assim, ó. Pra bola ir ali. Todo goleiro é preparado pra pegar a bola ali. Estilo hobby. O Matheus meteu aqui. Estilo hobby. Quando o cara bate voltando, isso mata o goleiro, pô. Mata o goleiro. E Vinícius fez muito gol assim. Aí o maluco fez aqui também, ó. Bateu voltando. Aí ele foi lá e catou. E encaixou, hein? Caraca, Roberto achou. Roberto achou. Um vídeo que ele encaixa. Isso é um fenômeno do entretenimento. A gente ia sair dessa live arrasado, mas Roberto salvou a live. Saída de gol de soco, boa. Boa saída de soco. Outra saída aí, ó. Não, mas foi em cima dele, mas foi difícil. Deixa eu voltar. Essa é uma bola que é em cima, mas é difícil. Porque é muito rápida. É muito rápida. E ele fez uma boa defesa. Foi em cima, mas foi difícil. Cruzamento. Eita! Foi em cima também, mas foi difícil. Duas vezes. Nossa, mas mudou tudo, hein? É, foi em cima, mas foi difícil. Boa, buscou no canto também. De longe, muito longe, mas foi bem. É típica defesa que Anderson faz. Eita, cacete! Essa foi... Pô, só um replay? Só um lance? Mostra de novo o replay? Olha lá. Uma cabeçada, depois desvia em cima dele e ele pega. Muito boa defesa também. Contra Atlético Mineiro. Valdívia, né? Essa foi uma merda. Isso aí foi em cima dele e ele ainda quase faz merda. Contra a Chape. É. Parece difícil, mas não é difícil essa defesa, né? É pra ele com o pé? Vamos ver ele com o pé. É, normal, né? Era uma dessas que Anderson entregava. Mas vai, olha lá. Cruzou. Tudo embananado. Mas tá bom. Não vou reclamar desse vídeo, não. Boa defesa também. Muito boa defesa. Essa casquinha assim pra trás, muito boa defesa. Defesa normal. Se ele não pega, essa é Fran. Nem vi esse lance aqui. Não tá dando pra ver direito. Ah, sim. Ele desviou. Ele desviou. Foi boa. Contra a Chape. Vamos ver contra a Chape. Vai, 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 vai. Chutou de longe. Normal. Se ele não pega, é Fran. Chutou de longe. Normal. Em cima dele também. Esse é um defeito dele. Deixa eu ver se aconteceu de novo. Ah, foi na trave. Mas ele desviou, né? Mas foi na trave. Normal. Estou em cima dele. Se ele não pega, é Fran. Se ele não pegasse, era um frangaço. Normal também. Estou em cima dele. Saiu do gol. Normal. Essa... Teve um gol que ele levou contra o Santos que ele não fez isso aí, ó. Ele não fez isso. Se ele tivesse feito isso, ele tinha pego. Saiu do gol. Agora controla o esporte. Se levar o gol contra o esporte, já pode... Ah. Defesa merda. Difícil essa, hein? Essa foi difícil. Deixa eu voltar esse lance aí. Essa foi difícil. Essa do esporte foi uma vergonha. Não sei como alguém põe isso no DVD. Peraí que... Ele tentou encaixar, viu? Vê de novo esse lance. Ele tentou encaixar, ó. Não deu certo. Acabou escapando. Foi pra esse canteio. Agora essa daqui foi difícil, viu? Foi a queima roupa. Queima roupa no chão. Defesa difícil. Apesar do que estou em cima dele. Bateu cruzado. Spalmou. É, esse DVD do Havaí foi muito bom. Ó, o Manuel falou aqui, ó. Até parece que tem autoridade pra avaliar alguém. Já que você não concorda com a minha autoridade, então você não precisa ver o vídeo. Tá bloqueado aí, ó. Você não volta, não vai ver o vídeo mais. Nem você sofre, nem eu. Você não quer ver o avaliando, então por que você tá vendo? Eu acho que deve ter um salário razoável, porque... É, é... Talvez o Noto esteja dividindo o salário e tal, porque... Ele tá... Ele vem emprestado, né? Então, deve estar sendo... O Noto não deve estar pagando cheio pra ele o salário. É... O cara quer um preparador de goleiro pra avaliar. Se um preparador de goleiro avaliasse... É porque a profissão de preparador de goleiro ia exigir um profissionalismo. Ele não ia poder falar o que eu tô falando. Mas ele ia dizer exatamente o que eu tô falando. Se ele pudesse, numa mesa de bar, numa mesa de bar, ele conversando com os amigos numa mesa de bar, ele ia falar. Essa defesa aí é normal, pô. Se ele não faz essa defesa, ele não é goleiro. Ele é um zagueiro improvisado. Tem várias defesas aí que são defesas normais, pô. O Luiz Carlos falou... Luiz Flores falou 80 mil, mas eu acho que o Noto não paga integral, né? O Noto tem que pagar uma parte, né? Ele falou que tem goleiro de 80 mil na reserva da Série A, acho que é ele. Mas eu acho que o Noto não paga integral. Esses jogadores, assim, quando vêm emprestados, raramente é integral. Contra o Atleta Goianiense, é defesa normal também. Em cima dele. Cruzamento, saiu do gol. Eita, saída. Olha... Como é que o cara põe no vídeo... Como é que o cara põe no vídeo essa saída, hein? Pô, bicho. Como é que tu põe essa saída no vídeo, velho? Aí tu quer matar nós, velho. Eu devia ter parado de ver o vídeo já. Olha a saída que o camarada dá. O Cícero, você era um bom goleiro com os pés? No salão, eu era goleiro linha, pô. Eu sempre fui bom com os pés também. Eu joguei muito Copa Virrubra na linha. Ele é muito bom nesse abafo aí, viu? Num 1x1 ali, ó. Ele fecha bem. Ele tem trabalho de pernas dele também muito bom. Botou pelo reflexo, mas a saída foi muito ruim mesmo. Muito ruim. Essa defesa foi boa também. Essa defesa foi boa. Contra o Criciúma. Defesa merda. Não sei. Sou bom com os pés, sem andar. Outra defesa. Ele pega muito essa defesa no contrapé aí, viu? A lá, Vinícius. Spalmou as bolas fácil também, viu? Spalmou pro lado. Boa. Spalmou pro lado. Embora muita gente não considere essa espalmada pro lado. Saiu bem agora. Agora saiu uma saída de soco boa, confiante, pra fora, pra longe. Foi boa. Cruzamento. Vai! Vai! Pegou. Boa. Essa foi fácil demais também. Se ele não sai nessa, é um chuveirinho desse. Encaixou. Mas foi fácil, né? Contra o Tubarão. Encaixou de novo. Duas encaixadas, hein? Spalmada feia da cebola essa aí também. Vai. Cruzou. Desviou. Boa defesa. Encaixou, hein? Todas as encaixadas da vida dele foram... Foram contra... Foram jogando pelo Havaí. Nunca mais ele fez... Ele encaixou nenhuma. Ele sai bem no golvo nessas definições aí. O Abafé. O... O Oscar falou. A saída dele no Abafé é estilo Noé. Com todas as devidas proporções, né? Mas é. Bicho, é porque você não tem noção do que é uma defesa difícil. Se eu olho a defesa, se eu penso, eu faria... Ela é fácil. Simples. E olha o que eu faria hoje, viu? Essa daí eu faria hoje. Essa saída do gol é uma saída boa. Tem muito chute de longe. Que é burocrático, pô. O cara não pegar uma bola dessa também, pelo amor de Deus. É. O Arthur meteu um aqui que é importante mesmo lembrar. Ele tem um posicionamento bom. Tem muita defesa que ele tá pegando em cima dele. Também por conta do posicionamento dele, né? Tem que dar esse mérito aí. Saída do gol boa também, essa daí. Ele tá pondo no DVD uma saída feia da porra também. Não tem ricórdia. Aí, pô. É isso aí, ó. Ele só encaixava pelo Havaí, pô. Vê essa encaixada que ele deu aqui. Uma falta meca-prefe dessa, o cara tem que encaixar, pô. Olha essa falta. Isso é uma recuada, meu irmão. Teve muitas, teve muitas dessas pela Atlântica Goianiense que o chute foi nesse nível e ele não encaixou. Pô, meu irmão. Se tu não encaixou uma bola dessa, velho. Tu é um zagueiro improvisado. O cara dá uma recuada dessa, meu irmão. O cara não encaixa, pelo amor de Deus. Olha, pelo Havaí ele encaixou um monte, ó. Ah, essa saída do gol também, mas... Mas tá bom. Não dá pra reclamar, não. O Daniel Alencar falou... Anderson era bom em se posicionar errado e conseguir defender por se posicionar errado. Realmente. Teve umas três defesas que Anderson fez, que ele só fez porque ele tava posicionado errado. Porque senão nem precisava. Ô... Não dá pra confiar em vídeo antigo, pô. Assim, se for assim, contrata a Tafarel. Vê o vídeo dele. É. Pô, bicho. Ah, velho, eu... O vídeo do Havaí salvou a noite, viu? Vamos dormir todos em paz. Porque o vídeo do Havaí salvou a noite. Roberto conseguiu salvar a nossa noite. E o Fábio falou aqui também. Analisar um vídeo, o cara, por um vídeo editado pelo empresário dele é foda. É lógico. Por isso que eu peguei alguns lances de jogos normais, sem ser o DVD dele. É, velho. É difícil, viu? Mas... É... Vamos lá. Eu acho que o Roberto conseguiu fazer com que a gente não se mate. A gente conseguiu. O Daniel falou aqui. Vamos fingir que a gente contratou ele do Havaí. É. O Kozlinski do Havaí empolgou bem mais do que o Kozlinski do Atlético Goianiense. Então, vamos embora. Então, vamos encerrar o TimboCast de hoje. A gente chegou a ter 250 pessoas online aqui, vendo esse react aí de Kozlinski. Tamo junto. A gente tá com a plataforma nova aí. Se vocês gostaram, a gente pode pôr o chat aqui do lado. Olha que beleza. Vocês comentam. As mensagens aparecem aqui no lateral do vídeo. Então, vamos nessa, né? Alguém faz um super chat aí de um real só pra ver se aparece aqui no comentário. Eu não sei se aparece, não. Pode ser do que for. Um centavo. Um centavo. Alguém se tornar membro também. Se alguém se tornasse membro, seria bom pra eu saber como é que é. Eu não sei se aparece aqui nos próximos comentários. Alguém dá um super chat de um centavo. Pode ser um centavo. Eu acho que o YouTube não dá um centavo só, né? Olha quem tá aqui, ó. Na live agora. Vocês preferem? Era melhor ele. Mas... Alguém vai dar um centavo aí? Só pra ver como é que é o super chat nessa plataforma nova? Por favor? Alguém? Alguém se... Se disponibiliza? Um real? Um centavo? Dois real? Três real? Pra ajudar aqui, por caridade? Pra ajudar, pelo amor de Deus? Eu queria ver como aparece. Eu consigo colocar na tela, Trey. Não sei se aparece aqui pra ter essa opção. Se não tiver, é uma merda. Porque é muito bom colocar os comentários aqui na tela. Dá pra dar favorito. Ah, dá pra responder, ó. Não, responder já podia, eu acho. Acho que eu posso responder aqui os comentários. Dá pra favoritar o comentário. Ah, teve aqui, ó. Pronto. O Rodolfo meteu um real aqui no super chat. O Arthur também. Eu falei um real, vocês levaram a sério mesmo, né? Vocês meteram um real mesmo, né? Podia ter botado mais. Mas super chat, um real, beleza. Tem... Alguém que não é membro, consegue virar membro aí? Depois cancela mês que vem. Como dá pra saber se é membro por aí? Não sei. Eu não consigo ver daqui. Eu queria ver se alguém virou membro. Porque vê se aparecia aqui na tela também. Mas tá, a gente... No próximo TimbuCast eu vejo. Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Twitter, essas coisas todas. O Carlos falou que virou membro. Mas tu virou agora? Tu virou agora? Então não apareceu não, velho. Pô, acho que membro não aparece aqui. Deixa eu ver no chat do YouTube. Porra, velho. Não aparece aqui só no YouTube. Isso é uma merda, viu? Isso é uma merda, velho. Vou ver como é que a gente faz isso nas próximas vezes. Mas é uma merda não ver. Devia poder ver. Vai, então... A gente se vê nos próximos vídeos. Saudações e rubras. Deixa eu fechar aqui com uma vinheta. E tchau. Tchau, tchau. 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 E aí